Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Ferro Seal Arbiter's Mask, então fica ligado aí! E esse é um game pra aquela galera que curte um RPG tático por turnos. É, aqui a gente mergulha no mundo de Teora, né, que quase foi destruído, se não fosse pela intervenção aqui do Conselho dos Imortais e dos agentes desse conselho, né, os mediadores, né? É, aqui a gente vai controlar a Kyrie, que é uma mediadora que vai lutar pela ordem e pela paz. É, o game aqui ele promete mais de 40 confrontos aqui na história principal do game, e além disso tem mais de 30 classes e mais de 300 habilidades, então é um prato cheio pra quem curte esse estilo de game, né? É, e esse game ele já foi lançado há mais tempo pra Playstation 4, Xbox One e PC, e há poucos dias foi lançado também pra Nintendo Switch, que é a versão que a gente vai testar hoje. É, o game ele foi desenvolvido pela Six Eyes Studios e foi publicado pela OneSea Entertainment, né? Inclusive a gente queria agradecer à equipe por ter nos fornecido uma cópia pra gente preparar esse vídeo aqui pra vocês, né? Bom, então bora lá pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Ferro Seal Arbiter's Mask! E hoje é dia de combates táticos! É isso aí, galera! Vamos lá então, o game tá todo localizado aqui em português brasileiro, então vamos começar aqui um novo jogo, vamos nessa! Vamos lá começar nosso game aqui então, hein? O visual já tá bem bonito, né? Exato, eu achei ele muito chamativo e muito gracioso esse jogo, né? Ó, bom trabalho, Anadine, você esteve bem. Ah, essa é a Kyrie, né? Olha que bonita! Obrigado, Capitão! Mas eu não acho que ajudei tanto assim. Um confronto violento nem sempre é necessário ou desejável. A negociação também é uma habilidade importante para um mediador. Claro, você está certa, Capitão. Capitão. Capitã. É. Você tem certeza que o Rainer sabe a hora do nosso encontro, Capitão? Sim, ele sabe. Mas conhecendo o Rainer, ele provavelmente... Olha o que foi esse barulho de espada. Teve alguma coisa aqui, hein? Não. Ajuda, por favor, alguém! Eita, treta! Parece ter vindo do beco logo à frente, vamos! Eita, treta no beco, olha aí! Eita, treta no beco logo à frente, olha aí! Caraca! Meu Deus, que violento! Tá, qual o significado disso, senhor? Por que razão você atacaria um homem desarmado? Explique-se! Olha o Alfonso, ó. Testemunhas chatas. Meu Deus, como o nome combina com a fala. O Alfonso dando... Testemunhas chatas. Ó, você lá, Caio, mostre por que te pago e acabe com esses intrometidos. Já tô gostando! Vai ter uma treta aqui, ó. Tá, galera, beleza. Aqui, ó. Gaelic, é o local que a gente tá, né? Derrote Alfonso, nosso objetivo. Vai dar prazer derrotar o Alfonso. Prazer. Aqui, ó. Posicionamento. Nessa fase, você pode decidir quais aliados quer colocar na batalha. Você pode colocar os personagens nos espaços cianos reluzentes até o limite de unidades ser alcançado. Ali em cima, ó. A gente tem, no momento, duas unidades. A gente pode usar até três unidades nessa batalha aqui, né? Ó, às vezes, os personagens específicos entrarão automaticamente na batalha e não poderão ser removidos. No caso, as personagens que a gente tava usando, as duas ali, elas já estão, né? Por padrão. Controles. Ó, a parte inferior direita da tela sempre contém uma lista dos botões que você pode usar ali embaixo, né? Na maioria das vezes no jogo, você pode pressionar o botão menos para entrar na tela de ajuda, onde você pode conseguir informações sobre coisas relevantes mostradas na tela. Por último, você pode desabilitar esses tutoriais em opções, tá? Os quadradinhos cianos. Vamos lá. Beleza. Tá, seguinte. Já temos as duas personagens e a gente pode selecionar. A gente tem duas opções ali, o Virgil, que é um bruxo, tá? E a Lana, que é tipo uma healer, né? É, reparadora. Pelo que eu tô vendo aqui. Uma reparadora. Deixa eu ver, a gente tá dois contra dois, vai ser três contra dois. Vamos botar a healer, então, essa Lana aqui. É sempre bom ter uma healer, né? Beleza, vou deixar ela meio aqui, ó, meio pra trás, assim. É de fundo aí, é. É, de fundo virada pra frente, né? Pra frente da batalha, pra não tomar golpe nas costas. Beleza, essa aqui? Ah, aqui, ó, a gente tem... Tá certo aqui? A gente posicionou ela aqui? Acho que a gente posicionou o bruxo, não foi? Vou ver aqui. Não, tá certo. Ah, aqui tá certo. Tá, é isso aí, né? Vamos iniciar nossa batalha, então. A gente não pode posicionar mais ninguém, né? Ó, desse menu você pode administrar suas unidades, incluindo mudança de equipamento, classes e habilidades. Você também pode acessar a produção, verificar seus itens, ordenar suas unidades e muitas mais opções. Explore mesmo. Na verdade, eu acabei apertando aqui o X, então a gente foi pra esse menu, mas é até interessante porque a gente pode ver quem que a gente tá usando, ó. Tá, aqui a gente vê os equipamentos de cada um. A gente vai usar a Healer, ó. Ela tem um cajado de madeira, ó. Você pode alterar o equipamento. Cada unidade tem seis espaços ali, ó. Tem três sendo usados, né? Ela tem um cajado, uma tiara e uma túnica de linho. Aí sim. A menos que você tenha uma habilidade especial que influencie o que pode equipar. Tá. Bom, a gente tem por padrão seis aqui, então. Ó, aí é pra galera que gosta, esse jogo tem muitos itens e habilidades, né? Ó, o cajado aqui, ele nos dá um de alcance. Tá aqui o elemento que ele usa ali, ó. Só um cajado normal de madeira aumenta o alcance de feitiços em um, né? Aí tem o nosso poder de ataque, 38, inteligência 4, resistência 7. Beleza, tiara aqui é a mesma coisa. Olha, até agora é um dos pontos altíssimos, eu tô achando o visual. Sério, lembra até um pouco o Caverna do Dragão, né? É, tem a pegada de RPG clássico aqui o visual. Nosso bruxo, esse a gente não vai usar na batalha. A Nadine e a Kairi, né? Ah, é mercenária e reparadora. Ela também tem alguma habilidade de healer aqui também. Tá, mas tá de boa, né? Vamos fazer um ataque sinistro aqui. Bora lá, vamos começar com essas unidades, é isso aí. Bora, galera. Primeira batalha. Ó, por decreto legítimo dos mediadores, ordeno que você largue as armas e se renda. Ah, adorei. Eu ordeno. É, a gente é a lei, né, galera? Isso aí é importante, né? Largue seu verme. Agora! Então, bora. Você é uma mediadora? Uma mediador? Você é uma mediadora? Isso está sendo mais cansativo do que eu pensava. Lacaio, extermine essas pestes pra mim! E você receberá um belo bônus. Extermine para mim! Imediatamente, Lorde Alfonso. Eu amei o nome, Lorde Alfonso. Como desejar. Anadine, parece que você está prestes a enfrentar a sua primeira batalha real. Sim, entendi. Estou pronta, capitão. Tenho certeza que você está. Mas que tal revermos o básico só para garantir? Ó, em Felseal Arbiter's Mask, o combate é por rodadas, né? Cada unidade terá uma rodada individual onde pode se mover e ou realizar uma ação em qualquer ordem. Você pode ver a ordem global da rodada no topo da tela. Lá em cima o rosto de cada um, né? A gente sempre vê quem vai ser o próximo. Tanto inimigo quanto aliados, né? Ali, por exemplo, a gente não ia querer que a Healer fosse logo... É, porque ela não vai curar ninguém no início, né? Mas aí, ó, a gente vai jogar com a Kyrie. Depois vai ser o lacaio do Lorde Alfonso e assim por diante, né? Tá, o movimento. Galera, pra quem curte RPG tático, a mecânica é a básica, né? Então é isso aí, ó. Ó, atacar, ó. Uma unidade pode realizar uma ação, uma única ação a cada rodada. A lista de todas as ações possíveis será mostrada a cada rodada para você escolher. E pra cada personagem, né? É. Então, por exemplo, atacar causa uma vez de dano físico com a arma equipada, né? Beleza. Pronto, vamos lidar com a escória. Já gostei. Esses vermes ridículos! Ó, mova-se no mapa, limitado pelo valor do seu movimento. Beleza. Ah, agora os quadradinhos só mostram o movimento. Tá, aqui é com a Kyrie, né? Vamos fazer o seguinte, eu sei que, como em outros RPGs táticos, se a gente ataca as costas do inimigo ou a lateral dele, causa mais dano, né? Então já vamos mover pra cá. E já ataca ali no... No bracinho dele. No próprio Lorde. E aqui, ó, a gente tem atacar, magia sagrada, remove todos os debuffs. Não, esse aqui não é útil no momento, né? Ação de guerra, habilidades de classe e mercenários, combatente é versado em todas as formas de arte de guerra. Aqui, ó, restaura, inteligência, remove, isso não nos interessa. É que causa dano físico, ó, empurra o alto. Temos dano físico. Eu acho que isso aqui é uma boa, porque a gente vai empurrar e talvez empurrar na direção do outro até. Vamos testar aqui. Vamos. Então bora, atacar o Lorde Alfonso. Alfonso, segura essa, Alfonso. Ó, já tô vendo que ele tem 80 de energia e esse ataque eu acho que vai causar 33 de dano nele, vamos ver. Ah, já pegou o Lacaio também. Já pegou o Lacaio. Aí aqui, ó, a gente, ó, ataques laterais causam mais dano que os frontais. E os ataques de retaguarda causam ainda mais dano. Tirar vantagem dessa mecânica será crucial. Tá, beleza. Aí eu sei que, ó, no final da rodada a gente escolhe a direção. O bom é não ficar de costas, né? Tentar ficar sempre... De frente. De frente pros inimigos. O Lacaio vai nos atacar de lado, né? Não, ridículo. Ele é um verme. Tá, agora a gente vai jogar com a Lana. Que é a healer. Vamos ver, ela pode fazer um ataque físico. Imagino que ela não tenha muito de ataque por causa do cajado, né? Magia sagrada, curar e remover os debuffs, né? Põe um cajado na minha mão pra ver se eu não faço um estrago. Vamos só pra testar aqui, né? Pra efeito de teste, ó. Vamos ver, ela usa 6 de MP. Quanto de MP a gente tem? 28 no total, só que no momento a gente tá com 10. Pois é. Vamos deixar, eu acho que ela é mais profundo por enquanto. Deixa ela... Vou finalizar aqui, ó, porque aí ela recupera a MP. Imagino que ela vai recuperar a MP. Só pra não gastar a MP quando a gente precisar curar depois, tá? É. Agora a Nadine é mercenária também, né? Vamos mover ela. Eu quero tirar o Lorde Afonso pra corinho aqui, ó. E aí a gente elimina logo um... A ação de guerra, golpe forçado é a mesma coisa, né? Mas eu acho que atacar... Ó, o golpe forçado vai causar quase uma vez de dano. Só que ele empurra, né? Só que empurrar não adianta, porque o Lacaio tá do nosso lado. Tá do lado, não na frente. Então é melhor dar esse que causa mais dano e pega só no Lorde Afonso, né? Vai causar 25 e ele vai ficar com... Um pouco ainda, vai ficar com uns 20 e poucos ali. Beleza. Vão ficar... O próximo é o Lorde Afonso e vou ficar diferente pra ele, então. Que miserável, ele atacou a Kairi. E vazou? Hum... Sério? E verme? A Healer... Vamos agora usar a magia de cura. Ela pode ir de longe, ó, curar a Kairi. Cadê aquele safado? Bora, vamos curar aqui, ó. Fechou. Ó, a gente acaba com o Lacaio, né? É. Finalizar, ela pode se mover... É, ela pode ir de duas ações, né? A gente usou a magia e ainda poderia se mover. É, mas deixa ela de tantinho lá pra ela nem sofrer nada. Tá, aqui a gente vai atacar o... O cara aqui, ó, de lado, ó. Atacar ele de lado, então. Toma essa, Lacaio! Vamos tirar 29, ele não vai morrer. O Lorde Afonso é que tava pra morrer, né? Tá, vai ficar de frente. Ele vai nos atacar de lado também, né? Tá, beleza. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai atacar pelas costas. Uou! Agora ele vai ver o que é ataque, ó. 41, ele vai ficar com muita energia. Tipo o Jimmy Lannister, entendeu? Pelas costas. É. Ele ficou mal, né? Ele ficou de joelhos até, ó. Ficou mal, vai ficar de frente ao Alfonso aí. Ah, daí o malandrinho volta. Tá, vamos fazer o seguinte, ela vai dar a caixadada. Vamos fazer ela se mover. Ah, ela não se move muito. A Healer não se move muito. Tá, deixar ela aqui, ó. Vê que ela já tá com 24 de MP ali, né? De poder de magia. Então, se ela não faz nada, ela vai recuperando, né? Pois é, ela não consegue atacar, porque ela não... Vamos deixar ela aqui. Vamos deixar ela por aqui. Tá com a Nadine, né? Tá, vamos fazer o seguinte. O próximo atacar é o Lacaio. Então, eu não vou nem deixar o Lacaio atacar, entendeu? Já vamos fazer ele falecer. Oh, tchau, tchau. E agora, ó. O Alfonso. Vou ficar virado pra ele. Ele também tá meio nas últimas, né? Vou fazer o seguinte. Vamos deixar aqui, ó. Vamos atacar pelas costas. Atacar. Tá com 22. E vai ter um ataque de 38. Aí sim. Toma essa, seu miserável. Chega, eu me rendo! Aí sim, hein? Uma sabe escolha, apesar de um pouco tardia, né? Beleza, nossa primeira vitória, hein? Gostei, já gostei aqui, galera. Fechou, então, ó. Nosso lutezinho, 388 de ouro, óleo de mordida de cobra, machado. Talvez a gente possa equipar esse machado em algum deles, ó. E alguns pontos de habilidade. Beleza. Show, hein? Gostei, gostei. Vamos ver a treta aqui, ó. Ó, o Heiner aí é nosso aliado, né? Senhoritas, aí estão vocês. Como assim? Você não me disse que iríamos a uma festa? Heiner, finalmente não devíamos ter nos encontrado há uma hora atrás. A sua ajuda com esses bandidos seria bem-vinda. Não interessa, esse senhor nos acompanhou. E agora vamos retribuir com uma bela e confortável Sela. Você não pode estar falando sério. Você não sabe quem eu sou. Sou um Lorde, Lorde Alfonso, para ser preciso. Alguém acaba com esse verbo, por favor. Como um nobre do reino, ordeno que você me liberte. Matar um homem desarmado, tentar eliminar as testemunhas do seu crime desprezível e agora resistir à prisão. Existem limites para os privilégios da nobreza, como você está prestes a aprender. Hum, uma mediadora e uma simplória, entendi. Bom, vamos prosseguir com essa farsa, se tiver que ser. Leve-me até a sala do capítulo dos mediadores para o meu julgamento. Sério, ele é muito dramático, né? Agora você ficou burra, além de simplória. O frio da noite não é bom para mim. Rápido, leve-me à sala do capítulo, mocinha. Então tá, beleza. Vamos levar, já que ele quer tanto. Reiner decidiu fazer um pequeno desvio até Ilustre. Vamos entregar esse nobre para a sala do capítulo. Então tá, né? Gente, imagina quanta influência o pequeno Lorde terá em Ilustre. Ilustre, né? Imagino que muito pouca. Reúna nosso pessoal e prepare tudo. Saímos ao amanhecer. Pode deixar. Muito bem. Beleza, vamos levar ele sob nossa custódia, né? Agora para garantir que você esteja confortável durante a viagem, amarra as mãozinhas, né? Absurdo! Agora a mordaça. Ninguém lava as mordaças dos prisioneiros, não se esqueça. Péssimo isso aí. Até foi a traladinha, né? Caraca, tô gostando do jogo, viu? Eu curto RPG tático, tô achando maneiro. Tá, vamos para Ilustre. Tenho certeza que nosso Ilustre, a Ilustre, convidado está ansioso para o seu julgamento. Será que vai acontecer alguma treta no caminho? Lá em cima aí, Ilustre, né? A jornada pode ser perigosa. Devíamos parar na guilda local, aqui em Galig, e contratar mais companhia para a estrada. Um recruta adicional ajudaria bastante, né? Então tá, se ele diz, né? Vamos nessa, vamos entrar aqui. Tá, aqui em Galig a gente tem duas opções, a loja e a guilda. Dá uma olhadinha na loja primeiro. Bem-vindos à minha loja, somente o melhor. Esse é o bom vendedor, hein? Tá, comprar. Ó, a gente tem 2,388 de ouro. Tá, 2,388, legal. O que tem para comprar? Amalho. Basicamente, armas? Ah, não, tem algumas... Como é que tu consegue amiguinhos para o grupo? Ah, na guilda, ele disse ali que tinha que passar na guilda, né? Tá, aqui são basicamente armas, né? Não sei se... Acho que vamos na guilda primeiro, porque ele deu a dica, né? Na guilda primeiro, né? Tá, vamos lá na guilda. Ele deu a dica de que... Vamos aqui na guilda, vamos procurar mais aliados, então. Precisando de recrutas. Recrutar, então. Vamos ver quem é que tá disponível. Ah, esse aí tá maneiro. Gostei. Você pode alterar a aparência visual das unidades nessa seção. É só usar os botões direcionais em qualquer categoria para alterar os valores rapidamente. Beleza. Ah, a gente pode escolher qual nível de recruta a gente quer. Pegar logo o nível 2, né? Pegar um recruta bom. Quanto tá custando? Mil? De nível 1, 500. O nível 2, mil. Classe. O que a gente já tem? A gente tem um healer. E mercenário, né? Ah, o que será que é bom agora? O bruxo é bom, vai ser um DPS, porque a gente pode atacar a distância e a gente precisa atacar dano, né? Eu acho que um bruxo é legal. Bruxo e mercenário. O que o patife é? O patife deve ser tipo ladrão, né? Vamos pegar bruxo e mercenário. Alegria é uma mulher, pelo que diz aqui. Cordar pele, face. Dá pra trocar um monte de coisa, galera. O visual de você, achei maneiro. Você deixaria um assim, outro e trocaria. Ó, entrada de nome. Se a gente quiser botar nome, a alegria tá legal. Alegria. Coloca ridículo. Ridículo? Ridículo. A Gabi quer botar o nome do nosso... Tá, ridículo. Tem como botar acento aqui? Deve ter como, né? Olha, eu me presto ainda, viu? Aqui. E o outro pode ser verme. Não, tá bom. Claro que sim. Tá bom, coitado. Sim, queremos ir recrutar mais um, então. Vamos pegar um mercenário. Esse aí tá bem interessante. O visual tá legal, né? A Gabi... O nome maneiro aí, ó. Joseph Steinberg. Não, verme. Sério, a Gabi quer botar o nome dele. É um ridículo e verme. Então tá. É a maneira como a gente vai tratar nosso... Ah, esse é nível 1. Não, quero nível 2. Quero nível top 0. Ah, sobrou 388 de ouro! É, acho que vamos lá, né? Vamos confirmar. Vamos sair, ó. Beleza? Só dar uma conferida aqui na nossa party. Foi isso aí, né? Ridículo, nível 2. E... Aqui embaixo, o verme, né? Tá, beleza. Tá muito legal. Tá. Aqui vamos para Illustrator. Opa, encruzilhada. Deu aqui o encontro, hein? Tá, e aí? Preta? Certeza. Ixi. Kairi. Sim, eu notei. Hum. Ah, sério, tá muito bonitinho, né? Tá legal o visual, né? Tá bem artístico, né? Para trás, Anadine. Opa, deu. Aí, ó. Chegou gente ali. Olha! Um bando inteiro! O que que é isso? Tipo um cavalinho, hiena? Sei lá, um bicho estranho. Detectado. Ah, bem, vocês mediadores realmente são espertos, como dizem. Ah, certeza que é para salvar o prisioneiro ali, né? Ah, certeza. Ele é influente, mas muito mais amigáveis. É um prazer, amigo. Hum, vamos ver qual é que vai ser. Se tem algo a resolver conosco, anda logo. Caso contrário, saia da frente. Claro, serei rápido. Entregue esse nobre que está passeando com você e todos poderemos seguir nossos caminhos seguros e tranquilos. Vai sonhando, vai sonhando. Ah, ele gostou da ideia. Não, o Alfonso vai ficar e é preso. Silêncio! Segurança e tranquilidade em primeiro lugar. Exatamente a minha filosofia. Mas primeiro me diga uma coisa. O que você quer com o nosso requintado acompanhante? É engraçado você perguntar isso. Pelo que eu ouvi ultimamente, aposto que vocês mediadores não se importariam de participar nesse negócio também, né? Ela ficou só olhando. Tudo bem, aqui está. Esse ricaço aqui vai nos pagar muito por sua liberdade. Entregue-nos para nós e 20% do resgate é seu para dividir entre vocês. Nossa, que safados. Será que não vale a pena, hein? Não! Alfonso, não. Ele não merece. Eu consigo o que quero. Você recebe seu apagamento e sua reputação segue tão limpa quanto o cristal dos imortais. Todos saem ganhando. Então, o que acho? Não sei, Caio. Somente 20%. Olha, ele está pensando. Capitão! Sério? Que vergonha! Que vergonha! Tá, não temos tempo para conversas com esses idiotas. Acho que vai ter treta, né, galera? Ai, vamos para a briga logo. Tentativa de suborno, intimidação, interferência em assuntos dos mediadores. Crimes sérios do tipo que devem colocar cada um de vocês decorando as árvores. Mas saia do nosso caminho e esqueceremos que vimos as suas caras. Essa é a minha última e única oferta. Aceitem antes que eu mude de ideia. Mas que má sorte. Tivemos que encontrar o único mediador honesto em um raio de centenas de quilômetros. Tá, beleza, galera. Vamos lá para a nossa treta, então, né? Então, tá. Aquele esquema. Já deu pra ver, né? De preferência pelas costas ou do lado, né? Tá, derrote todos os adversários. Agora vai ser completo. Tá, agora a gente pode usar seis pessoas, né? Ah, já põe o velho e o ridículo também. Tá, o ridículo tá aqui. É o bruxo, vamos deixar ele logo atrás, né? Beleza, virado pra frente, né? Mercenário também, vamos deixar ele bem aqui. Acho que é healer, né? Tem lá healer, também é a lana, né? Fica lá bem no cantinho aqui, ó. Fechou, né, galera? Fechou. Seis, né? Bora lá, então. Ah, mais uma batalha aqui, galera. Vamos lá, então. Tá. Vão ser dois inimigos que vão atacar direto, né? Vamos fazer o seguinte, aquela tática de... Tirar um pra corinho sempre, né? É. Tá, já vão botar os que são tanks na frente. Esse aqui é meio... Aí ele só consegue atacar. O que é a trapaça dele, ó? Ah, ele causa dano físico e tenta infringir cegueira. E o outro, ele causa dano físico e tenta roubar ouro. Legal, ladrão. Vamos finalizar, por enquanto, deixar ele virado pra cá, ó. Ai, 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 sei. Parece terrível. Eles vão se aproximar, eles também não vão conseguir atacar de tão longe. A Nadine que dá uma revisão rápida sobre os itens. Beleza, vamos ver. Itens não funcionam como na maioria dos jogos. Então você provavelmente não deveria ignorar este tutorial. Ó, o item usa um item. No combate, qualquer personagem pode usar itens. É só selecionar o comando itens na lista de ações. Você notará que os itens têm uma contagem próxima deles. É a quantidade máxima que pode ser usada em qualquer batalha única e é compartilhada por toda a equipe, ó. No início de cada batalha, a contagem de itens será completada automaticamente para a quantidade máxima grátis. Portanto, não hesite em usá-los quando necessário. Sempre vai restaurar tudo, né? Então, da hora. Tá, mercenário, mesma coisa. Ó, vamos ficar aqui, ó. Vamos andar meio em grupo, né? Não quero finalizar aqui. Vamos ver o que tem de itens. Poção. Vai ser pra, tipo, uma phoenix down, né? Pra reviver um aliado. É, eu ia dizer a decisão da phoenix. Que causa dano. Rocha. Tipo, tocar uma pedra na faceta. Tacar a pedra. Tinha que ter bexiguinha. Bexiguinha com água. Tá. Aqui. Nosso mercenário. Vamos mover ele também. Eu quero deixar ele meio... Fazer um pelotão de frente, assim, né? Tem algum lá atrás, não. Só pra eles não nos atacarem pelas costas. Atrás, não. Acho que ele... Ó, tá vendo um pelo lado. A nossa healer. Vamos deixar ela meio aqui, ó. E aí... Deixar ela ganhando mana. Aqui tem o bruxo, né? O bruxo eu quero deixar ele... Quero tudo aquele grupo lá também. Mas ele não anda muito, ó. Beleza. Finalizar. Deixar ele voltado pra frente também. Agora os... Os mercenários dele. Olha aí! Deu um golpe forçado, ó. Isso que a gente tinha que acolá. Que aí pegou um pouco do nosso também, né? Tá. E essa aqui também vai se mover. Tá. Na próxima rodada, a treta já vai pegar... Ela consegue atacar não, né? Virado pra cá, caso alguém ataque pro lado. Kyrie, você tá vendo aquele alçapão grande? Acho que eles podem ter reforços esperando abaixo. Ali, ó. Caraca, vai pegar mais gente. Bem visto. Se um de nós ficar diretamente em cima dele... Isso deve mantê-lo selado contra novos inimigos. Foi alguém rápido ali em cima? Concordo, mas devemos mover-nos rapidamente para proteger. Eles podem atacar a qualquer momento. Urgente. O primeiro que der já mete em cima desse alçapão, pelo amor de Deus. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui já dá pra atacar. Dá pra usar a trapaça. Vamos tentar causar cegueira nesse aqui? É. Se empurrar, sair de trás também? Leva dano? Não, porque ela tá meio longe. Não, tem um espaço antes aqui. Vamos tentar dar um ataque, vai dar dano físico e ainda vai causar cegueira. Esse povo tem chance de causar cegueira, vamos ver. Vamos tirar isso aqui pra corinho, né? Vamos atacar todo mundo nessa aqui. Beleza, e causou cegueira. Aí sim. Tá. Finalizar esse ataque aqui olhando pra ela. Ai, ai, ai. Sei que eu não gostei. Olha aí! Chegaram perto agora. Tá, mas aqui a gente tem a nossa mercenária. E tu põe alguém naquele alçapão, pelo amor de Deus. É verdade. Vamos atacar de lado aqui, ó. Ação de guerra. Ah, ia ser legal. Tipo, o golpe forçado pra empurrar em cima do bichinho ali. Do outro, é. Vamos lá, então. 30. Beleza, já meteu dano no outro. Endupamos ela aqui, tá bom. Tá. Esse aqui também, ó. Vai virar corinho dos dois, dos três, né? É, vai ficar meio perto aqui, né? Só que a gente tem que chegar nesse alçapão todo, nervosa. Tá, vamos chegar com ele perto aqui, ó. Aí a gente já pega e ataca esse aqui também, ó. É, a gente tem que tirar... Tirar a energia desses aqui. Vamos curar o ataque deles. Ah, ele adicionou espinhos, ó. Acho que é tipo um ataque especial. Ah, vai pelas costas, né? Errou! 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 Tá, beleza. Nossa, aí foi ótimo aqui. Nem sabia que podia errar. Nossa, a healer. Vamos deixar ela mais pertinho. Lá tem como usar a magia aqui de cura? Vamos curar isso aqui, ó. Não, qual é que tomou dano? Acho que é o verme, não é? Do lado. O Rainer, ó. Ele tá com 63 de 92. Vamos dar uma rilada nesse aqui, ó. É, mas o verme, ele também... Dá pra dar uma rilada nele. Tá, beleza. Agora mercenário, né? Ah, dá pra atacar por trás. Aí já vai perder o alçapão. Vamos atacar por trás, ó. E aí a gente, na próxima, já pega o alçapão. Toma! Aí, ó. Ficou de joelhos, já. Beleza. Vamos se aproximando. Ah, o bruxo, o ridículo, tá aqui, ó. Vamos chegar perto também. A healer tá meio exposta. Elementalismo. Não sei o que vai... Vamos atacar fogo, né? Aqui. Ah, só que vai pegar na gente também, ó. Mas... Ataca a gente mesmo? Vai pegar, eu acho que vai pegar a gente. Vou pra cá, sim. É, vai pegar no nosso. Hum... Aqui, então. É, pega um só, né? Nossa. É. Vamos atacar fogo ali, ó. Toma! Beleza. Deixa ele virar do meio pra cá, assim, ó. Opa! Errou! Aquela ali já tá... Ih, paguei! Achei que ia dar bem na healer. Também achei. Ai, que miserável. Tá. É o verme ali que tá meio mal, né? Tá. Seguinte, então. Vê se ele não pode... Ele pode não sapão. Põe ele não sapão. Não sapão. E já vai atacar, né? Atacar aquela ali que tá de joelho, já. Já vai falecer, certeza. E depois vira ele pra frente. Toma! Tchau, tchau! Fechou, então. Ah, então tá garantido agora. A gente segurou o sapão. Caraca, tiraram aqui o bruxo pra corinha agora. Uhum. Seguinte, galera. Vamos fazer um... Vamos pensar aqui agora. Não tem como a gente empurrar nada, né? Vamos ver. Vamos mover pra trás aqui, ó. Vai cá pelas costas. Aqui não tem honra, né, galera? Aqui é... Aqui é Jimmy Lannister. Trinta e cinco a gente vai tirar, mas o maluco vai ficar com... Com HP ainda. Tá bom, tá bom. E a gente ainda fica na moitinha. Ah, mas o Verme tem energia demais aqui. É que ele tem noventa e seis no total. Deixar ele bem de frente aqui, ó. Pra já atacar esse aqui também, ó. Golpe forçado não adianta. Vinte e dois. Ah, vai ficar com pouco. Tô ajoelhado já, ó. E agora... Eu acho que não é aquele ali que ataca agora. Vamos deixar ele meio virado pra cá, ó. É o próprio. Eita. Ah, deixei de costas. E tá fugindo, maluco, ó. É. Ah, não consigo me mover. É a healer, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar a healada em alguém aqui. Eu acho que é o Verme que tá pior. Ah, o bruxo tá mal, hein. Vamos ver o Verme. O bruxo tá com vinte e três. Então, o Verme tá... Ah. É. É esse aí. O ridículo tá pior. A healada aqui. Não queria perder ninguém, né? É, mas se perder, acontece, né? Não, acontece. Beleza. Não tem como mover pra longe, né? É, galera. Tem que deixar aqui na... A salana aqui tá... Tá exposta. Tá. Não quero que esse aqui fuja, ó. Pra acabar com esse Verme aqui, ó. Morre. Tchau, tchau. Beleza. Só tem mais um. Encontramos pó de goma laca. Legal. Vamos ver pra que serve depois. Sabemos o que é goma laca? Não, não sabemos. Mas é o que bom. Tá bom, né? Aqui, ó. Esse aqui. Vamos... Eu não sei quem é que tá pior aqui dos inimigos. Esse tá com energia completa. Esse também... Tem um dos bichinhos que tá com energia. É esse aqui. Então vamos tirar aquele bichinho mesmo pra corinho, né? Será que a gente consegue... Vou puxar pra cá, ó. Um ataque de fogo. Ah, certinho. Oh, aí sim. Ah, vai ser um ataque delicinha agora, galera. Vai. Vou tacar fogo geral aqui, ó. Ó, o bichinho já foi. Ihihihi. Foi. Ele ali adicionou espinhos, já vão ficar de frente, né? Ó, eventos especiais que acontecem durante o combate exibirão ícone de evento na lista de ordem. Ah, lá em cima tem um com exclamação, né? Quando o ícone de evento aparecer na frente da ordem de turnos, o evento será ativado. E aí, o que será que acontece lá? Ih, tá... Tá. Deixa assim, né? Esse aqui, vamos deixar ele aqui, né? Ah, esse aí fica aí. É, deixa ele aqui. Certeza, vai que sai um monte de gente daí. Ai, que miserável pelas costas, mas tá bom. Ah, não, a gente relou ele aí. É... Tá, cai que tá escondidinha aqui, né? Vou fazer o seguinte, ela vai atacar, vai ter que ser de lado. Vamos atacar, que é uma magia sagrada, não adianta. Vai atacar normal, então. Toma! Todo mundo vai atacar esse aqui. A gente tá com 30. Acho que dá, né? Vamos atacar pelas costas, ó. Vai dar uma porrada agora. Vai matar 30 e vai ficar com 2 de energia. Nossa! Toma! Ah, ficou mal. Tá. Ah, essa aí tem que... Ah, agora essa aqui dá pra... Ela vem pra cá. E ela usa a magia aqui. Ela tem bastante energia ainda, né? É. Já rila... Deixa eu ver quem. Esse ridículo que ele talvez seja atacado pelo cão ali. É. Bá, se a gente fechar sem morrer nenhum, vai ser show. Vai ser bonito, hein? Vai ficar aqui, ó, de frente pro cão. Agora, é agora. Certinho, né? Sai da frente, sai da frente. É, ela vai empurrando todo mundo. Toma! Tchau, inimigo! Uou! Boa! Só sobrou a criatura, ó. Mais pó de goma. Beleza, vão todo mundo contra o monstro ali agora. Vou ver pra cá. Dá pra tocar um fogo aqui nele também, né? Dá. Aí. Eu nem vi com quanto que ele ficou, né? Ah, ele tacou espinha de volta, uma defesa automática. Um malandrinho. Esse vai continuar aqui. Foi de lado, sabia? Ele tá com 17. De novo esse aqui? Ah, olha lá o evento lá em cima, a exclamação foi pro fim da fila. Que a gente tem um aqui ainda. Ai. Deve ser os caras fugindo do alçapão, né? Vamos lá, então. Ah, a gente não vai conseguir chegar, tá muito longe, né? Tá bom. Eu vou chegar perto, pelo menos. Não dá pra atacar aqui, né? É. Não dá pra mover duas vezes, né? Não. É, mover uma vez e uma ação uma vez. Nossa, todo mundo vai chegar perto desse aqui. Vamos cercar ele, então, né? É. Beleza, finalizar. Essa aqui vai... Usar a cura. O ridículo, que tá meio mal. E quando ver, ela pode andar um pouquinho também. Esse aqui vai usar um negócio sinistro agora. Vamos testar o água, que a gente não testou ainda. 17 vai matar, ó. Vai matar. Ups. Fechou. Aí, galera, mais uma vitória. Aí sim. Achei maneiro, viu? Eu gosto de RPG tático. Tô curtindo esse aqui. Aí, eu achei muito bonitinho também. Eu achei que os personagens têm bastante característica. Cada um é bem diferente do outro e tal. Tem um carisma aqui nos personagens, né? Gostei, também. Tem um carisma. Fechou aí. Tentaram resgatar o Lorde Alfonso. Pena que não deu. Fechou aqui, ó. O que que deu aqui? Isso costumava ser uma pousada, uma bem lucrativa, se me lembro bem. Fui incendiado em um ataque de bandidos no ano passado. E sem mediadores por perto para os impedir. Hum. Você se refere às afirmações daquele patife sobre mediadores receber os subornos? Não passa de uma desesperada tentativa para evitar uma luta. Não acredito em uma palavra. Será, hein? E mesmo assim, estamos arrastando esse nobre tolo por aí. Por que não confiamos na sala do capítulo local? Pois é, né? Foram levar para a Ilustre, né? O intervalo já foi longo o suficiente. Temos que continuar andando se queremos alcançar a Ilustre antes do anoitecer. Vou garantir que todos estejam prontos. Vamos nessa. Então, seguir viagem aqui, né, galera? Aí, ó. Precisa de um descanso, Anadine? Hum. Não fará mal se não tivermos pressa. Obrigado, capitão. Galera, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ficando por aqui. Eu já gostei demais do que eu vi até agora do game, viu? Então, eu fiquei bem curioso para ver para onde que essa história vai. Até porque é um estilo de game que eu gosto bastante e eu estou curtindo a história também, né? E a ideia dessa série aqui, Bulldog iniciando o game, é justamente mostrar o inicio do game para a galera ter uma ideia sobre o que que trata o jogo, como é que é a jogabilidade e tal, né? Galera, valeu aí e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!